Já me pediram, mas eu não posso fazer No sentimento, ninguém pode mandar Esta mulher, tenho que esquecer Paixão assim, pode até me machucar Faz muito tempo, que eu não sinto o seu calor Mas ela vive, na imaginação Ficou marcado, para sempre esse amor Dentro do peito, e causando solidão Ela é, o amor da minha vida Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Ela é, o amor da minha vida Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Faz muito tempo, que eu não sinto o seu calor Mas ela vive, na imaginação Ficou marcado, para sempre esse amor Dentro do peito, dentro do peito Dentro do peito, e causando solidão Ela é, o amor da minha vida Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Ela é, o amor da minha vida Ela é, o amor da minha vida Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Quando chega a noite Eu me pego pensando em você O dia chega As horas passam, aumenta mais meu sofrer Cadê você? Que não vem falar comigo Até parece um castigo Não sei por que você age assim Cadê você? Que não vem falar comigo Até parece um castigo Não sei por que você age assim Se eu te ligo, você não atende Mando mensagens, você não responde Não sei por que você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação E diz que volta pra mim É Divaldo dos teclados O original do Brega Se eu te ligo, você não atende Mando mensagens, você não responde Não sei por que você age assim Não sei por que você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação E diz que volta pra mim Não sei por que você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação E diz que volta pra mim Carol, sem você Não sou ninguém Eu te ligo, mas você Não me atende Ô Carol, onde é que você está? Carolzinha, você tem que me perdoar Sei que errei Sei que eu Me magoei Mas prometo Que não vou Te enganar Carolzinha Você é Minha paixão Ô Carolzinha Você mora No meu coração Ô Carolzinha Você é Minha paixão Ô Carolzinha Você mora No meu coração Edmundo dos Teclados O original do Brega Carolzinha Carolzinha Sem você Não sou ninguém Eu te ligo, mas você Não me atende Ô Carolzinha Onde é Que você está? Carolzinha Você tem Que me perdoar Sei que errei Sei que eu Me magoei Mas prometo Que não vou Te enganar Carolzinha Você é Minha paixão Ô Carolzinha Você mora Do meu coração Carolzinha Você é Minha paixão Ô Carolzinha Você mora Do meu coração Carolzinha Você é Minha paixão Ô Carolzinha Você mora Do meu coração Você fala Tão mal Dela Porque não Conhece Ela Todo dia Mesma Briga Gosta Gosta De uma Intriga Se pudesse Comparar E é pedido De largar E com ela Me casar Se pudesse Comparar E é pedido De largar E com ela Me casar Ô vida De casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto Eu gosto Mesmo É da outra Jeitinho Dela De me amar Ô vida De casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto Mesmo É da outra Jeitinho Dela De me amar Edvaldo Dos teclados Original Do pregato Você julga E me condena E de mim Não sente pena Passo o dia Trabalhar Pra você Eu tô num bar Se pudesse Comparar E é pedido De largar E com ela Me casar Se pudesse Comparar E é pedido De largar E com ela Me casar Ô vida De casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto Mesmo É da outra Do jeitinho Dela De me amar Ô vida De casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto Mesmo É da outra Do jeitinho Dela De me amar Eu gosto Mesmo É da outra Do jeitinho Dela De me amar Eu gosto Mesmo É da outra Do jeitinho Dela De me amar Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos Fazer aquela farra Tomar aquela cerveja Na mesa de um bar Ô seu garçom Dessas graves de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada É mulherada Que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada Que não acaba mais Vou beber Vou curtir Vou beber Vou curtir Um bom raparigão Vou beber Vou curtir Vou beber Vou curtir Um bom raparigão Vou pensar nela Nela Só nela Vou pensar nela Nela Só nela É Divaldo dos Teclados O original Alto Preca Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos Fazer aquela farra Tomar aquela cerveja Na mesa de um bar Você é um garçom Dessas graves de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada Que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada Que não acaba mais Vou beber Vou curtir Vou beber Vou curtir Um raparigão Vou beber Vou curtir Vou curtir Vou curtir Um bom raparigão Vou pensar nela Nela Só nela Vou pensar nela Nela Só nela Vou pensar nela Nela Só nela Vou pensar nela Só nela Lua Lua Me ajude por favor Preciso 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 Encontrar A Juliana Meu amor Lua Meus olhos Estão chorando É que a Juliana Não voltou A saudade A saudade dela Já me fez chorar E quando no rádio Essa moda tocar Talvez ela volte Pro meu coração Essa canção Que eu fiz Pra você Coração sangrando Tentando dizer Me tire da solidão Oh, Lua Fiel companheira Da minha solidão Me traga de volta A minha paixão Devolva a paz Que eu tanto preciso Oh, Lua Sem a Juliana Vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo Edvaldo dos Teclados Original do Preca A saudade dela Já me fez chorar E quando no rádio Essa moda tocar Talvez ela volte Pro meu coração Essa canção Que eu fiz Pra você Coração sangrando Tentando dizer Me tire da solidão Oh, Lua Oh, Lua Fiel companheira Da minha solidão Me traga de volta A minha paixão A minha paixão Minha solidão E traga de volta Minha paixão E traga de volta Devolva a paz Que eu tanto preciso Oh, Lua Oh, Lua Oh, Lua Sem a Juliana Vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo No para-choque Uma frase escrita A saudade não mata Mas maltrata Com muita atenção As vezes chega ainda É madrugada Volta só depois Do amanhecer Vida em vão Tem caminhoneiro Chora e sofre Distante Do seu amor Verdadeiro Vida em vão Tem caminhoneiro Na hora da partida Segra o coração De um grande guerreiro Edivaldo dos Teclados O original do Preca De noite o frio Aperta Na estrada Aumenta o desejo E a vontade De te ver Às vezes chega ainda É madrugada Volta só depois Do amanhecer Vida em vão Tem caminhoneiro Chora e sofre Na hora da partida Sangra o coração De um grande guerreiro De hoje em diante Eu não te quero mais Você levou meu mundo Levou minha paz Eu fiquei Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Estou bebendo todas Estou nesse abandono Tentando te esquecer Será que um dia isto vai passar Eu arrumo outra e ponho em seu lugar Você vai chorar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Será que um dia isto vai passar Eu arrumo outra e ponho em seu lugar Você vai chorar Você vai chorar Aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Vai pagar o preço Vai pagar o preço Deixa eu te falar Deixa eu te falar Escute amigo O que eu vou te contar Também aconteceu Também aconteceu Comigo Hoje Eu vejo você De ba em ba Bebendo e chorando Pedindo pra voltar Amor Amor não faz assim Bebendo e chorando Por mulher bandida É Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Bebendo e chorando Bebendo e chorando Por uma moral bandida Bebendo e chorando Por um, mulher bandida Quero saber por que Você fugiu de mim Não magoei você Pra me deixar assim Preciso ouvir da sua boca Que ainda me ama E sente saudade E não esquecer o que existo E sou pra você Amor de verdade Fala pra mim, vai! Porque fugiu de mim E me deixou assim Porque fugiu de mim E me deixou assim Se engano ao pensar Meu amor, que te esqueci Seu beijo da última noite Ainda está em mim Se resolver Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Edvaldo dos Teclados O original do Prega Preciso ouvir da sua boca Preciso ouvir da sua boca Que ainda me ama E sente saudade E não esquecer E não esquecer o que existo E sou pra você O amor de verdade Fala pra mim Porque fugiu de mim E me deixou assim Porque fugiu de mim E me deixou assim Se engano ao pensar Se engano ao pensar Meu amor, que te esqueci Seu beijo da última noite Ainda está em mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Tô machucado E você é carece barra Só se de mim Uma vontade de beber Garçom, amigo Por favor, se vá mais uma Não se preocupe Com o que vai acontecer Ela tirou Um pedaço da minha vida É num copo de bebida Que eu dispaço a minha dor Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Um alguém que me deixou Não se preocupe Com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Quem já foi meu grande amor Garçom, traga mais uma cerveja Hoje aqui dessa mesa Não se preocupe Não se preocupe com o que vai acontecer Tô bebendo pra esquecer Com alguém que me deixou 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 Não se preocupe com o que vai acontecer Ontem ela me deixou Ontem ela me ligou E chorou E chorou de solução Implorando o meu perdão E pedindo pra voltar Diz que o que vai acontecer Diz que anda tão carente Diz que o que vai acontecer E por aí sem medo E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou O meu coração cansou O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Já tenho alguém no seu lugar Eu me lembro Aquele dia que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou De te esperar A dor de um amor Só outro amor Pode curar Já tenho alguém no seu lugar Já tenho alguém no seu lugar Já tenho alguém no seu lugar Ainda lembro do vestido curto Que você usava pra me provocar Agora tô aqui sozinho Agora tô aqui sozinho Pra acalmar a droga Ainda lembro do vestido curto Ainda lembro do vestido curto Agora tô aqui sozinho Agora tô aqui sozinho Eu tô jogado as traças Sem ninguém pra amar Voando peito Voando peito um vagalume Eu tô aqui perdido Sem céu e sem chão Quero encontrar a solução Pra acalmar a droga do meu coração O seu cabelo O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Sem você pra me amar O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Viver sem você não dá O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Sem você pra me amar O seu cabelo cor de ouro O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Viver sem você não dá O nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Nossas noites de lua E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Edivaldo dos teclados O original do prega Nosso amor já foi bonito Eu não consigo Eu não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Nossas noites de lua E naquele banco da praça E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossas noites de lua Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Eu só quero é te amar Edivaldo dos Teclados Original do Brega Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele e comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Eu só quero é te amar Teu olhar é tão bonito O seu rosto me encantou O seu rosto me encantou Teus cabelos tão crescidos É bonito, é o sol que me esquentou Hoje eu vou te procurar Pra melhor te conhecer Pra melhor te conhecer Vou no brilho do luar Minha gata Quero ficar com você Os seus lábios tão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado E ser feliz contigo é bom Os seus lábios tão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado E ser feliz contigo é bom Edivaldo dos teclados O original do prega Hoje eu vou te procurar Pra melhor te conhecer Vou no brilho do luar Minha gata Quero ficar com você Os seus lábios tão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado Ser feliz contigo é bom Os seus lábios tão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado E ser feliz contigo é bom Quando você me disse assim Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza Eu chorei Chorei Porque Te amo demais Foi triste Porque Por que Te amo Te amo, te amo demais Porque te amo Te amo, te amo demais Porque te amo Te amo, te amo demais Edivaldo dos Teclados O original do Brega Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza eu chorei Chorei, porque te amo demais Foi triste ouvir você dizer Esqueça o telefone, o meu nome Por favor, me esqueça Por favor, me esqueça Eu tentei Mas não consegui Porque te amo Te amo Te amo demais 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 Tá faltando amor, meu amor, tá faltando carinho Já não trocamos mais uns beijinhos Tá faltando mais cumplicidade Tô sentindo falta daquele acolchego na cama Te ouvir dizer que me ama De tudo isso eu sinto saudade Bons tempos eram aqueles que a gente vivia fazendo fule E cada momento a sós não era desperdiçado Eu quero seu coração batendo em meu peito Seu corpo vibrando de tanto desejo Eu quero estar sempre apaixonado Tô sentindo falta daquele acolchego na cama Te ouvir dizer que me ama De tudo isso eu sinto saudade Bons tempos eram aqueles que a gente vivia fazendo fule E cada momento a sós não era desperdiçado Eu quero seu coração batendo em meu peito Seu corpo vibrando em meu peito Seu corpo vibrando de tanto desejo Eu quero estar sempre apaixonado Eu quero estar sempre apaixonado Bons tempos eram aqueles que a gente vivia fazendo fule E cada momento a sós não era desperdiçado E cada momento a sós não era desperdiçado Eu quero seu coração batendo em meu peito Seu corpo vibrando de tanto desejo Eu quero estar sempre apaixonado Eu quero estar apaixonado Eu quero estar apaixonado Eu quero estar apaixonado Eu quero estar apaixonado